O meu desejo é falar pra toda essa gente Que não aceitou Jesus como seu salvador Jesus te ama e não quer te ver neste sofrimento A porta ainda está aberta pra você E entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele para Já vivi a mocidade e agora sou velho Mas nunca vi desamparar o justo Nem a sua descendência mendigar o pão Não temas, não temas Porque sou contigo e nem o mal te chegarás Não temas, não temas Porque sou contigo e nem o mal te chegarás Não temas, não temas, não tem o mal te chegarás Não temas, não temas, não tem o mal te chegarás Não temas, não tem o mal te chegarás